A CIDADE NO BRASIL Aprendi quase tudo, numa noite é por isso Que tem muita menina por aí dando bobeira Uma noite de amor aí começa Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Menina nova se apaixona toda hora Dá o fora todo dia, todo dia leva o fora Vive sonhando com um príncipe cantado Na verdade o que ela quer é só um namorado E de princesa vira gata, morralheiro Olhadinha no espelho aí começa Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Menina nova por um lado é perigoso Se você for esperto, o perigo fica gostoso A fruta nova tem um sabor diferente Perfume que embriaga até o coração da gente A gente entra numa só de brincadeira De repente o cão aberto aí é nossa Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Menina nova por um lado é perigoso Se você for esperto, o perigo fica gostoso A fruta nova tem um sabor diferente Perfume que embriaga até o coração da gente A gente entra numa só de brincadeira De repente o cão aberto aí é nossa Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Que tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, que choradeira é essa? Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar Choradeira, choradeira, choradeira é essa E tem essa menina que não para de chorar Choradeira, choradeira, choradeira é essa Tá doendo, me desculpa, eu não queria machucar